Assim, tu não tá preparado pro tamanho desses dois quadrinhos news. Talvez seja o maior dois quadrinhos news da história desse canal. Tem notícia de lançamento, tem treta, tem recall, tem boneco, tem projeto novo no Catarse, tem um monte de coisa. Então eu espero que tu esteja bem acomodado aí do outro lado, não como eu que tô sentado aqui no chão do meu quarto. Eu vou começar com uma notícia relacionada ao caso Panini e Neil Gaiman. Porque eu acho que agora a gente tem o último capítulo dessa saga, quando a Panini pediu desculpas ao escritor. No caso dessa notícia, ela tem uma pequena falha. Eu não tenho confirmação oficial de que esse perfil do Twitter é o perfil da Panini. Porque ele foi criado essa semana justamente pra pedir desculpas ao Neil Gaiman. Mas parece muito ser o oficial da editora, tanto é que o Neil Gaiman respondeu. Eu vou começar com a manifestação da Panini. Tipo, oi Neil Gaiman, como estão as coisas? Nós gostaríamos de informar a você e a todos os leitores de Sandman do Brasil que nós estamos fazendo recall das edições que foram da republicação de Sandman. E temos um imenso respeito pelo seu trabalho e estamos nos esforçando pra resolver tudo isso o mais rápido possível. E aí o Neil Gaiman respondeu o seguinte. Eu tô muito feliz com eles, com os leitores, pela iniciativa que eles tomaram e obrigado. O que eu quero destacar dessa notícia é que, olha como o Neil Gaiman é um queridão. Ele podia ter se manifestado de várias formas, sabe? Ele podia ter dito, ah, parabéns, tomara que não saia com erro, estou confiante em você, sei lá, qualquer coisa relacionada à editora. Não, ele se focou no fã. Ele falou, olha, eu tô orgulhoso dos meus fãs. Então, ele, Neil Gaiman é só amor. Eu digo porque ele podia ter dado uma resposta um pouco mais comercial. E ele deu uma... Na verdade, ele distribuiu um pouquinho de carinho pra gente. Então, isso foi muito legal da parte dele. E eu vi uma galera criticando a Panini por ter pedido desculpa. Claro que tem o lado do, ah, a editora errou com o cara e agora, tipo, tá fazendo ele perder tempo de novo respondendo. Porque, tipo, a gente imagina que o Neil Gaiman deve ser super ocupado. E a timeline dele do Twitter deve ser uma insanidade, assim. Deve ser muita gente falando com ele ao mesmo tempo. Mas, pensando do lado da Panini, a Panini tá muito certa em se manifestar. Porque, pensa que é uma empresa que se queimou com um dos maiores artistas, quadrinistas, enfim, da galáxia. Não só a quadrinista, né? Um dos maiores escritores. O Neil Gaiman, ele não é só quadrinhos, né? O cara tem série de TV, tem livros, ganhou mil prêmios. Então, eu imagino o quanto isso é complicado pra alguém que licencia produtos do Neil Gaiman, sabe? Tipo, eles se queimaram com o autor original. Faz sentido eles pedirem desculpas. Porque, imagina se eles se queimam pra um próximo licenciamento com o cara ou alguma coisa assim. Então, querendo ou não, eles tinham que se manifestar. Próxima notícia, Recall de Homem-Aranha. Sim, como tu já deve estar sabendo, a edição definitiva do Homem-Aranha, do Stan Lee, da Panini, saiu com três ou quatro erros de revisão. E mais um balão faltando, né? O clássico em chamas que não tava lá. Então, a Panini falou pro meu amigo Tiago, abraço Tiago, que vai rolar um Recall dessas edições. Então, se tu ainda não comprou a edição definitiva do Homem-Aranha, não compra, espera. E se tu já comprou, troca, sabe? Provavelmente ainda vai levar algum tempo até eles reimprimirem e conseguirem distribuir. Mas o importante é que a gente vai ter uma das publicações mais importantes da história dos quadrinhos, sem erro. Que é, tipo, o básico que a gente tem que ter na nossa coleção. Vocês pararam pra pensar que existe um padrão? Tipo, a Panini vai fazer um Recall do Sandman. Logo depois o Neil Gaiman se manifestar. Agora, eles vão fazer um Recall do Homem-Aranha. Seria a empresa mudando de postura? Porque imagina o que é o Neil Gaiman falar mal da Panini. É óbvio que lá dentro isso causou alguma coisa. Os caras vão ser muito mais cuidadosos. Então, vamos torcer pra que as próximas publicações não tenham esse tipo de erro e que nenhum autor tenha que se manifestar novamente. Porque imagina se vira moda todo mundo indo lá e mandando mensagem pros autores quando tiver problema. Eu imagino que a Panini não quer passar essa vergonha como empresa, né? Ninguém quer. Porque, pensa, se o preço de capa tá lá em cima, o mínimo que eles têm que fazer é entregar um material bonitinho pro leitor. Próxima notícia. O Omnibus de Hellboy foi um sucesso. Eu não sei se você tá sabendo disso, mas a Mythos tá publicando uma versão em Omnibus do Hellboy. Duh. Vão ser quatro volumes em capa cartão. Depois vão ter mais dois com as histórias curtas. Esses primeiros quatro são a cronologia de Hellboy. Então eles vão englobar desde a origem dele até a parte da morte, que é o Hellboy gigante. E depois vai ter o inferno. Tudo nesses quatro encadernados Omnibus. A pré-venda começou no site da editora e a ideia era que os 40 primeiros ganhariam brindes. Só que eles disseram que venderam tanto que eles estenderam a pré-venda para os 100 primeiros vão ganhar brindes do Hellboy Day e outros mimos do tipo. Eu acho que a gente tá vendo nesse momento um dos maiores acertos da história do mercado editorial brasileiro. Porque a Mythos mandou muito bem. Pensa que o Hellboy tá custando 64 reais, tipo, é um preço mega convidativo por uma edição grande. É capa cartão, que é algo que a galera tava pedindo há muito tempo, sabe? Tá, chega de capa dura, publica em capa cartão. Então eu acho que a Mythos tá fazendo, tipo, o que deve ser feito em época de crise, sabe? Tá se aproximando do leitor, tá fazendo pré-venda na loja oficial. Tá ouvindo o leitor, inclusive, pra publicar do jeito que ele quer consumir. Então joinha pra Mythos, tá? Tomara que esse homem vos seja um sucesso. Bunequinho do Hellboy. Sim, se tu não tá sabendo, esse ano a Dark Horse vai publicar um action figure do Hellboy. Perfeito. Tipo, pensa que tu pode fazer qualquer coisa com o personagem. Tem todos os acestórios, chifres, cabeças, espada. Eu não posso falar qual é aquela espada, senão é um spoiler. E o Minola, ele publicou no Twitter dele algumas novas imagens desse action figure e ele tá muito lindo. Olha isso, ele custa 120 dólares lá fora e quando chegar no Brasil deve custar uns 5 mil reais. Porque o governo não ajuda e a taxa tá cada vez mais alta e tudo que é importado é muito caro. Mas enfim, eu gosto dos meus funcos que eu tenho aqui na estante, mas eu queria muito ter esse action figure. Próxima notícia, a Mino tá pra publicar. Mês que vem, agora, um novo quadrinho do Jason no Brasil. Ele se chama Eu Matei Adolf Hitler. Eles já tinham publicado o Shhh dele, que é uma outra HQ bem legal. Agora eles vão publicar Eu Matei Adolf Hitler. Assim, esse quadrinho, ele é realmente muito bom. Eu vou rele-lo e comentar no canal. Eu acho que eu cheguei a comentar ele num pick-ups ou no Instagram, em alguma rede social dos dois quadrinhos. E é realmente muito, muito legal. Ele consegue quebrar muito bem a tua expectativa como leitor. A pré-venda no site dos caras tem um cupom, que é o MinoJason25. Então, enfim, se tu quiser comprar, tá o link aqui embaixo. E, como tu já deve estar sabendo, esse mês o Batman, ele faz 80 anos. E, justamente nessa semana, a DC publicou a Detective Comics número 1000. Pensa no que que é isso. A Detective Comics, a revistinha onde nasceu o Batman, completou mil edições publicadas. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E eu dei uma lida nela. Na verdade, eu não li toda, porque, tipo, são muitas histórias com muitos escritores. Mas eu li a parte do Bendis escrevendo, com uma Liv desenhando. E li a história do Warren Ellis com a Becky Cullen desenhando. Sério, tá muito, muito legal. E o que eu posso concluir de tudo isso é que já passou da hora da DC dar o Batman pro Bendis ou pro Warren Ellis. Porque os dois vão fazer histórias realmente muito boas. Sério, a história do Bendis é muito criativa. É muito boa, sabe? Ela me trouxe de volta lembranças da época do Demolidor dele com uma Liv, assim. Com aquela ideia do submundo do crime. De pensar o vilão do Batman fora da caixa, assim. Que é isso que o Bendis sabe fazer. Ah, e só complementando essa notícia. Vocês sabem quem é que deu parabéns pra DC? Pelas mil edições da Detective Comics? O editor-chefe da Marvel. O Cebulski, que é o cara que chegou pra mudar a Marvel, desde lá do Marvel legado. Então é legal que o Cebulski, além dele tá conduzindo muito bem os novos títulos da Marvel e as últimas iniciativas. Ele é uma figura muito querida. Então, tipo, tomara que a Marvel sejam amigas novamente. E aí sai, sei lá, um crossover Batman vs... sei lá quem. E ontem começou a pré-venda no Catarse de um quadrinho muito, muito legal. Que na verdade não é bem um quadrinho. Porque, tipo, ele tem quadrinho, tem artigo científico, tem relato, tem... tem muita coisa. Mulheres e Quadrinhos tá pra sair pela editora Script no Brasil. É uma editora que tá com várias coletâneas no Catarse. Tem Lovecraft, tem Bill Finger e agora tem Mulheres e Quadrinhos. Pensa que tu nunca vai ver tanta mina por metro quadrado num único quadrinho, assim. Tipo, os caras juntaram todo mundo, desde o desenhista até o diagramador. É um time composto por mulheres. Uma das ideias desse projeto é criar uma publicação que seria um guia pra quem quer estudar a presença das mulheres nos quadrinhos. Então, tipo, tem a história da mulher nos quadrinhos, tem tudo que tu pode imaginar. O link tá aqui embaixo caso tu queira apoiar esse projeto. E pra terminar esse programinha tem lançamentos chegando pela Panini. E tem muita coisa. Então, senta tua bunda aí que a lista é grande. Primeiro que esse ano eles vão publicar dois encadernados do Pantera Negra. Primeiro o Pantera Negra Vingadores do Novo Mundo, volume 2, que encerra a fase Legacy. E eles vão publicar também Pantera Negra Milhares Se Foram. Que é o começo da fase do Fresh Start do personagem, que tem aquele, o Império Intergaláctico de Wakanda. Lembrando que até o momento a Panini já publicou quatro encadernados da fase do Tanerese Coates. Então ela vai dar continuidade. Além disso, a Panini promete pra esse ano mais dois encadernados do Capitão América Marvel Deluxe, que é essa coleção aqui. Eles já publicaram, deixa eu ver aqui, sete encadernados ao todo. Esse aqui é o sétimo. E ele encerra o volume 5 do Capitão América. E agora a Panini vai publicar em dois encadernados o volume 6, que é o Capitão América Sonhos Americanos, que sai em junho. E Capitão América Novas Ordens Mundiais em dezembro. E aí a Panini não pretende publicar mais nada do Ed Brubaker no Capitão América. Pelo que eu pesquisei depois, não é mais só o Brubaker. Aí é o Brubaker e outro escritor, aí a Panini não vai publicar essa parte. Eu tô muito na empolgação, porque esse novo volume do Capitão América tem desenhos de Steve McNeveen. Então pensa que é Ed Brubaker e McNeveen no mesmo quadrinho. Então acho que vale o teu tempo. Também eles vão publicar esse ano três encadernados. Sim, tu ouviu bem. Três encadernados do Homem de Ferro Deluxe, que vai terminar a fase do Match Fraction. Um sai em maio, outro sai em agosto e outro em novembro. Então, sério, parabéns para a Panini. A fase do Match Fraction no Homem de Ferro é linda, assim. Tipo, é aclamada por todos os leitores do planeta. E tem desenhos do Salvador La Roca que são demais, assim. Eu acho que ele sabe desenhar muito bem tecnologia. Então parece um gibi futurista mesmo. Agora algumas publicações de banca. Primeiro tem Paladinos Marvel Vol. 9, sai em agosto no Brasil. Que é aquela caixinha com heróis urbanos da Marvel. Tem o Quarteto Fantástico do John Burney, que sai entre junho e julho no Brasil. Também deve sair numa caixinha com quatro encadernados. Aí depois sai mais uma caixa com mais quatro. A Panini também prometeu que X-Men Red vai sair em dois encadernados. Um esse semestre e outro no segundo semestre. Essa é uma fase mega aclamada, assim, dos X-Men. Então eu estou muito na empolgação para ler. Ainda esse semestre também saem dois encadernados da Equipe Azul. Que é para adiantar a publicação. E no fim do primeiro semestre desse ano. Lá por junho, acredito eu. Sai o Motoqueiro Fantasma Cósmico do Donny Cates. Que é uma continuação, dá para dizer assim, do encadernado dele do Thanos. Então procura dar uma lida que é muito tria, assim, sabe. É um lance meio lobo solitário com Motoqueiro Fantasma e Thanos. E para terminar esse programinha, não é bem uma notícia. É mais um movimento de revolta e pegue suas tochas. A Panini respondeu lá no Facebook dela, para o meu amigo Diego. Que eles não pretendem publicar esse ano, encadernados do Thor. E se tu não está sabendo, a Panini, ela parou. Eu não estou com ele aqui do lado, mas enfim. A Panini, ela parou a publicação do Thor, da nova Marvel. Justamente no momento onde vai começar a fase da Thor. Que é quando... Ah, sem spoiler. Há quase dois anos, a Panini publicou o quarto encadernado do Thor, da nova Marvel. E eles não lançam há dois anos nada. E esse ano não vão publicar. Então quer dizer que a gente não vai ter a fase da Thor no Brasil, encadernado, bonitinho? Sério, se a Panini fizer isso, é uma cagada monumental com o leitor. Essa fase, ela é mega aclamada aqui no Brasil. Pelo menos, em todas as pesquisas que eu fiz lá no grupo do Facebook. Todo mundo coloca como a melhor mensal em publicação. Lá fora também, é um material mega aclamado. Acho que até ganhou prêmio. E aí aqui no Brasil, a gente vai ignorar a fase que realmente consagrou, assim, o Jason Aaron no Thor. Então, tem uma hashtag que a gente criou lá no grupo do Dois Quadrinhos, em parceria com a galera do Jameson. Então, eu vou te convidar pro seguinte. O link tá aqui embaixo. Tu tem que entrar lá na página da Panini no Facebook e colocar a hashtag poderosaThorPanini. Sério, vamos fazer um movimento porque, cara, é inadmissível isso não sair no Brasil. É bizarro a gente ter só a parte do Thor, Odinson, e não ter da outra Thor, que eu não vou falar o nome. Eu já fiz a minha parte, certo? Eu fui lá na página deles e coloquei a hashtag. Então, esse é o teu momento, certo? É isso. Eu espero realmente que tu tenha saído muito bem informado desse programa jornalístico. E boa noite, boa noite. O link de tudo que eu comentei e todo tipo de nudes e coisas assim, tem aqui embaixo, certo? Na descrição do vídeo. Ah, tem os outros vídeos legais aqui no canto, caso tu queira ler algum quadrinho novo. E é isso, certo? Até a próxima bomba polêmica, ou seja lá o que for, informação legal, a ser comentada neste programinha. Fui.